Ah, isso me pisou, mas não pode ninguém ouvir. Tudo bem, meu amor? Aqui quem fala é a Ioni Stein, essa jovem idosa de 31 anos. E eu quero primeiro, com muito carinho envolvido, lhe perguntar para você. Você já parou para observar o palco alheio e compará-lo com o seu? Será que a criança que você foi teria orgulho do adulto que você é hoje? Eu tento, a cada oportunidade da minha vida, do meu cotidiano, tentar absorver e tentar ressignificar algumas questões muito mais profundas do que superficiais. Eu vou te dar um exemplo mais recente, tá? Obviamente, para preservar a segurança de todos, eu não vou citar nomes, nem o ambiente e nem que ocasião. Vamos aí criar uma questão bem anônima. Mas eu experienciei recentemente uma ocasião e que uma pessoa gostaria de estar alterando apenas um horário no qual foi agendado por uma X coisa. Vai identificando aí o que cabe no seu contexto. E o que acontece? Ocorreram várias oportunidades de diversas pessoas relatarem essa situação e tomarem determinadas ações e escolhas para que essa resolução fosse, de fato, atendida. Porém, porém, nos motivos, né? Não foi solucionado e acarretou dessa X pessoa chegar até mim e transbordar o desconforto, a demanda que foi não resolvida pelo simples fato, entre aspas, de que todas as pessoas anteriormente não tiveram uma escuta ativa, de fato, do problema que estava sendo ali relatado pela essa X pessoa. E com esse exemplo, assim, muito gritante e talvez muito sutil, talvez, para você, mas para mim me despertou muitas indagações que eu queria trazer até para você. Será que, muitas das vezes, as resoluções de pequenas demandas que chegam até nós, nós estamos realmente escutando para que a gente consiga ajudar, apoiar, resolver, ou simplesmente a gente quer trazer à tona o problema e não a solução? Enfim. Até que, de fato, eu tive o privilégio de ouvir essa pessoa e as necessidades dela e conseguir encaminhar o departamento responsável para, de fato, a resolução e tudo certo, maravilhoso. Até que, nessa, nesse departamento X, as pessoas já tinham conhecimento desse BO e esse BO foi resolvido pelo simples fato de alguém ter entendido qual era a real necessidade dessa pessoa que estava trazendo uma questão. Aí, minha amiga, é uma coisa, assim, até que eu tenho notado que esses pequenos demandas da nossa vida, seja na área pessoal ou profissional, nos faz, de certa forma, a gente desenvolver determinadas capacidades, né? Para a gente ser mais paciente, para a gente ser mais compassiva conosco e com os outros ao nosso redor, sejam eles próximos ou não. Mesmo enquanto a gente tenta lidar com a nossa própria autocrítica, e de uma coisa é muito clara, né? O quanto que, às vezes, a gente nota uma falta de empatia nessas sutis demandas que chegam até nós. Já parou para pensar? Se você também tem sido essas pessoas que apenas querem trazer demandas focando no BO e não na solução, acabado. Enfim, me trouxe muitas reflexões e até me veio uma pergunta que eu queria fazer para você. Será que você também tem notado que em determinadas ocasiões a gente quase quer selecionar o que a gente deseja sentir em cada vivência? sinto que em determinadas ocasiões eu gostaria muito de estar sentindo muito gritar, sabe? Tipo, meu Deus, como pode uma coisa ser tão óbvia? Vir a pessoa, é você ficar atenta na necessidade dessa pessoa e ainda mais numa área por exemplo profissional em que você está sendo paga para resoluções de demandas, sabe? A natureza do seu trabalho é isso. Aí eu consigo assim amplificar qual seria a natureza daquilo em que você atua atualmente, seja de forma formal ou informal. Será que você está tendo discernimento, clareza, propósito se realmente as demandas que chegam até você diz respeito à natureza da sua atividade ou não? Será que você tem se frustrado por algo que já é pré-estabelecido que teria que passar por você e você tomar a devida providência? É babado. E levando isso em consideração me trouxe outras demandas, tá? que eu vou até explanar aqui pra você. Sabe aquela questão da linguagem do amor? Eu sou assim muito, muito, muito vibes em relação a isso, mas não uma questão só romantizada, mas na prática isso tem trazido muita assertividade nas relações nas quais eu desempenho tempo e energia. Talvez você possa vir a pensar sobre isso, né? Em questão de ocorreram oportunidades recentes de ter tempo de qualidade, por exemplo, será que você já se predispôs a agendar uma data com horário pra você encontrar aquela pessoa que você ama? Algum familiar? Né? Alguma amiga? Eu já deixei agendado, já, num x dia, encontrar novamente a minha mamis, eu vou na casa dela, a gente já sabe que a gente vai tá focada total em resolução de demandas que ela precisa, então ela traz pra mim e na medida do possível eu vou levantando alternativas, né? Diante as minhas mínimas e meras experiências de alguma coisa em que ela me trazer. Pense aí, poxa vida, o que será que você consiga dar, né? de fato, esse tempo de qualidade tanto pra você quanto pra quem você acredita que faz parte da sua rede de apoio, né? E parando pra pensar sobre isso, eu tava refletindo o quanto que eu tenho particularmente evitado contato com qualquer pessoa que seja inconveniente. Você acredita? Sério, eu não sei, eu não sei se você se identifica, comenta aí, por favor. E claro, né, minha amiga, que a gente se colocar em momentos em que a gente se sente exposta, né, mostrar-se é sempre um risco desconhecido, sempre, sempre, sempre. E assim, aqui pra gente, eu vou contar uma coisa, se você não foi na minha época em que eu fazia transmissões ao vivo, dentro de plataformas de entretenimento adulto, eu vou te contar uma coisa, vou te contar um segredinho, um pouquinho aí de uma experiência que eu recentemente me relembrei, que tem tudo a ver com essa questão de um risco desconhecido. Eu sinto que em algumas ocasiões em que eu fazia lives adultas, em uma dessas ocasiões, a que era muito prevalecente e que eu realmente me sentia extremamente presente e muito mais confortável era quando eu estava totalmente sem roupa, olha que coisa, para muitas pessoas talvez possa vir a carretar algum tipo de constrangimento, mas para mim era o contrário, esse me mostrar-se, eu estava me mostrando internamente numa vertente de presença muito profunda comigo mesma, de atenção plena, de sentimentos, de sensações e isso foi extremamente importante, que até hoje, se eu fecho os olhos, eu consigo me lembrar. E aí eu quero te convidar, minha amiga, até refletir qual era, ou é, ou talvez fosse algo em que você acredita fortemente que você se mostrasse é um risco desconhecido consciente, porém algo que talvez você não faça mais, por nes motivos, mas talvez algo que você queira fazer, quais os porquês de você querer fazer ou não fazer aquilo que você acredita que você vai se sentir bem em alguma instância, mas esse exemplo do eu estar totalmente explícita, vulnerável, totalmente nua, tomando banho, fazendo striptease, eu estava me sentindo totalmente ali, eu estava transbordando de paz, e apoiava o celular assim no chão, e não tinha a menor dimensão do quanto que essa exposição do desconhecido poderia me acarretar. Obviamente no Você Hipócrita ganhei dólares, obviamente, que foram convertidos em reais, porém a gente tem que entender que vai muito além, a exposição não gira em torno apenas do financeiro, mas sim do psicológico. E pensando nisso, eu me recordo de que quando a gente trata esse tipo de relações superficiais, muitas das vezes, em determinadas instâncias, eu comecei a me sentir extremamente frustrada, porque assim, se você é uma pessoa introvertida, vai me entender muito mais, que chega um momento em que essas relações superficiais, elas são muito rasas, elas não nos deixam tão completas quanto a gente imaginava que seria confortável em nos expor minimamente com o nosso nível de energia já abaixo do nosso carisma. Então, chegou um momento que me expor e o meu corpo também não estava batendo o equilíbrio. Será que você chegou a algum momento em que você entendeu que o nível de exposição que você estava em determinado projeto não era coerente com a exposição em que você se sentia realmente amada, compreendida, realizada, a sua qualidade de vida talvez foi abalada por alguma questão em que você se questionou. Então, acho que uma das coisas que também começou a me distanciar da forma em que eu estava produzindo conteúdos na internet foi, primeiro, em trazer essa luz de que essas relações superficiais já não eram tão coerentes com a forma como eu queria gerir a minha gestão dos meus negócios, online. Mas chegou o momento, agora, aquela 31 anos que me encontro, eu venho tentado acolher de que está tudo bem a gente reconhecer que vão haver relações superficiais e a gente vai sentir um pouco frustrada, mas cada um está improvisando dentro do seu contexto, dentro da sua vida, isso que é uma coisa que eu sempre me coloco em situações em que eu me relembro. Ninguém nasceu com o manual de como fazer as paradas, sabe, de viver a vida, então está todo mundo improvisando, né, então isso minimamente me anima, me dá um gás de entender que, ok, mas, diante a vários não que eu disse e sims que eu digo hoje, será que você está dizendo sim em que você se sente mais animada, em que tem trazido leveza, tem trazido vivacidade, né, e uma das coisas que tem sido realmente um estudo de casos pessoais aqui, pense aí, será que você tem exigido demais de você mesma, né, porque isso não é saudável, não exigir nada de si mesmo e nem dos outros relacionamentos, né, ai meu amor, pra você ter noção, recentemente vou te contar uma coisa que foi muito gostosinha, né, na linguagem do amor, e é a questão de dar presentes, eu recentemente ganhei um chá de gengibre, que a minha mama espoderosa fez, e aí eu me dei um presente de fazer o que? Vou me mimar, ao invés de eu levar uma garrafa d'água padrão comum pro meu CLT, vou colocar esse chá gostosinho que me deixa acolhida pro trabalho, levei uma garrafinha e foi assim babado, e eu fiquei muito felizinha, muito felizinha, não passa de mágica, nesse momento da locução, é outro dia, mas, uma coisa eu queria muito trazer à tona essa reflexão com você, se por ventura você tem notado essa sua hiper exigência com você mesmo, eu confesso que isso já não é de hoje, e parando pra refletir e ter uma escuta ativa com as minhas próprias autoanálises, eu quero te convidar pra, quem sabe, rever algumas coisas, com muito amor envolvido, com muita gentileza, nesse seu processo também, porque, realmente, eu venho constatado, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, que os desconfortos, sejam eles em quaisquer níveis e áreas, têm sido os meus maiores inimigos, muito, e diante a esse reconhecimento, eu quero até dar um exemplo pra você, que tem sido muito recorrente, eu fui diagnosticada com duas coisas no meu joelho direito, exatamente foi iniciado, né, essa questão de surgir de forma repentina e persistente esses inchaços, essa sensibilidade, essa rigidez, essa sensação de instabilidade, dificuldade pra me movimentar, dor ao dobrar, a esticar, ao andar, ao subir escada, agachar. Resumindo, quando é que você também se sentiu desconfortável em relação a alguma área do seu corpo, né, vou dar esse exemplo pessoal porque tem sido recorrente desde maio, sigo aí dia após o outro, fazendo tudo que está ao meu alcance, e aí eu te pergunto, você já sabe, você já recebeu algum diagnóstico do que exatamente você tá passando? Hoje é esse exemplo que eu estou dizendo pra você, né, que é um caso que foi feito acompanhamento com ortopedista, depois foi feito todo um processo do ultrassom que foi diagnosticado de tendinopatia patelar no terço distal e um pequeno derrame articular, esse é um exemplo pessoal, e você? Quais são os profissionais né, no qual você precisa de forma responsável ir até eles, dar esse primeiro passo pra que você consiga fazer todos os aparatos necessários pra que você se regenere, né, poderia dizer? Tem uma coisa que eu ouvi recentemente que é a turbulência faz parte do voo, né, trazendo uma analogia do avião, e tentar compreender isso na vida real é complexo, mas é um pouquinho acolhedor entender que é a vida acontecendo, né, é a vida acontecendo, e quando eu fui entendendo, né, em particular essas questões que foi levantado esses resultados no meu contexto, eu li algumas causas comuns, possíveis, incluem muitas possibilidades, né, desde talvez sobrecarga repetitiva, que ocasionou essas questões, desde uma lesão aguda, desde um desalinhamento patelar X, desde uma fraqueza muscular, desde fatores de riscos pessoais, enfim, sério, eu não sei quais são as causas mais comuns dos seus B.O.s no momento, mas eu falo aqui num lugar de muito amor envolvido, e de muita responsabilidade emocional e física com você também, para que você se pergunte por que que eu estou me submetendo a este desconforto, aí você coloca aí, né, qual é esse desconforto na sua vida hoje, por que que eu estou me submetendo a esse desconforto, e para mim em particular, veja se você consegue colocar em algum contexto, ter reconhecimento desses resultados, né, em relação à saúde, foi um passo importante, para que eu possa, e que eu venho feito todos os processos de forma responsável, né, desde repouso, o máximo possível, aplicação de gelo, no mínimo três vezes por dia, né, para reduzir a dor e a inflamação, desde também fazer sessões de fisioterapia, que eu faço toda segunda-feira, né, já vou para a nona sessão, e, enfim, existem várias manobras, né, que tem sido feito aqui desse lado, mas e você? Se você não propor a você mesma a reavaliar, né, quais tem sido esses desconfortos que você tem submetido, e o porquê que você tem submetido, e o porquê que você não tem dado um passo para que, quem sabe, um profissional X, na área em que você precisa, né, verificar, lhe dê esse guia, entre aspas, esse direcionamento, né, para que você consiga se recuperar e tenha uma melhor qualidade de vida, né, menina, isso tem dado tantos insights tão importantes por esses lados, muitos, né, eu tenho sentido que eu tô conseguindo olhar com um olhar mais brilhante, com mais amor próprio, a minha trajetória, sabe, e por consequência, quando a gente tem alguma questão que tá desafiadora em alguma área da nossa vida, reflita aí o quanto que isso vai e tem sido desencadeado outras frustrações em outras áreas, parece que você já não se sente tão suficiente quanto você imaginava, sabe, você começa a destituir aquilo que já aconteceu com você, sabe, aquela destituição daquilo que já aconteceu, tipo, ah, nossa, mas, ah, eu não sei se realmente eu sou isso, eu sou aquilo que eu achava que eu era, nossa, você começa a desvalorizar isso se você não consegue atribuir um grande, uma ressignificação desse seu processo desconfortável, você tem sentido do que eu tô falando? eu espero que sim. Então, minha amiga, esse exemplo muito pessoal, muito íntimo, né, desde, por exemplo, quando eu saio da sessão de fisioterapia, eu peço pra físio colocar aquela tira infrapatelar, sabe, como se fosse um durex, um durex grandão, assim, que mobiliza aqui a área do joelho e tal, pra estabilizar, né, o tendão patelar, basicamente. Isso tem sido muito bom. E aí, a gente vai fazendo várias analogias, várias filosofias lindas, né, de que, o que será que você precisa fazer, quais são os instrumentos que você consiga atribuir na sua vida, no seu contexto, pra que traga o mínimo conforto diante a esse baita desconforto que você tá vivendo e que veio de uma forma repentina e persistente, assim como o meu exemplo hoje da saúde do meu joelho. É bizarro, é bizarro. Quanto mais eu tento, por exemplo, estudar sobre essa questão que se encontra aqui, em mim, eu fico assim, meu Deus do céu, mas como assim? Eu mal coloquei, de fato, pé na rua pra um dia querer, talvez, virar uma corredora de rua amadora, já tô tendo esses resquícios de consequências, entre aspas, possíveis desses atletas amadores, sabe? Que podem serem afetados. Meu Deus do céu, como assim? Tô tendo uns bagulho antes de fato de fazer determinadas atividades. Eu sei que isso é muito ingênuo da minha parte, isso pode atribuir a muitas ocasiões, a várias questões, como eu falei pra você, muitas causas, mas é muito frustrante quando a gente tenta se aprofundar em uma coisa que a gente já tem conhecimento do que é, né? O resultado daquilo, foi constatado, e a gente tenta atribuir um mínimo entendimento sobre algo que, muitas das vezes, não vai ter tanta clareza, né? A parada é a gente vai lidar com aquilo que já foi acometido, tá? Tá entendendo? Enfim, a dor é muito chata. A dor é chata, eu sinto muita sensibilidade na frente do joelho, ao redor do tendão, e essa dor ela vai sempre alternando, sabe? Leve, moderada, depois intensa, mais no final do dia, quando eu já tive muitos andações, diremos assim, até o meu CLT, rigidez no joelho, que é uma coisa muito chata, então você já imagina, qualquer coisa que você faz aí, caminha, anda, toma banho, vai no banheiro, tem relação sexual, mas qualquer coisa existe sensibilidade, então você entende que está sendo um mix de maiores oportunidades de ressignificar esse desconforto no meu contexto. quais seriam hoje essas questões que têm atribuído grandes oportunidades de você também ressignificar, sabe? O que será que tem inchado aí na sua vida? No meu contexto é o joelho, tem ficado sensível ao toque, essa inflamação, ela, eu sinto ela assim como uma protuberança, sabe? Na frente do joelho, no final do dia é muito maior, eu me locomovi mais, né? Tive acesso a escadas a mais, enfim, são questões, questões muito complexas, mas o que você consiga atribuir hoje que você consiga rever, né? Quais têm sido esses desconfortos que você tem se submetido por livre e espontânea vontade ou algumas coisas que tem, assim, ganhou de presente, sabe? Pra não dizer outra coisa. Enfim, o que realmente tem sido difícil pra você? Hoje em dia, muito mais tem sido difícil em dobrar, em esticar completamente a perna, as dores e as rigidezes têm afetado muito essa amplitude de movimento do meu joelho direito. Mas e você? O que você involuntariamente tem feito pra que a sua vida tenha se tornado mais difícil? Complexo a gente usar essas analogias? Talvez, mas tente com carinho olhar pra sua vida, o seu contexto. O que que tem acontecido? e pensando nisso tudo, uma coisa que eu até anotei aqui, que eventualmente eu fui assistindo e ouvindo palestras, entrevistas de diversos profissionais, eu quero que você pense aí junto comigo. A gente é o que a gente é para o outro. é a composição que temos de quem somos depende do olhar do outro. Mas, ó, fica aí uma reflexão, a gente precisa de uma aposta, de uma ilusão, entre aspas, que nós somos alguma coisa sem o outro. mas, a gente não pode menosprezar a importância do outro. E esse outro, você pode atribuir para diversos segmentos, diversos contextos, diversos ambientes. Mas, aqui, eu e você, nesse momento, tenho me sentido extremamente mais leve de poder falar com você, de poder atribuir grandes significados muito dentro de um contexto de contribuição social, muito dentro do... de simplesmente falar na minha vida, nos meus relacionamentos, isso tem atribuído muitos significados, diálogo aberto, transparente. E refletir, né, e tentar atribuir maior significado de importância nessa questão de que a gente tem que reconhecer que na nossa sociedade o sintoma contemporâneo de que tudo precisa agregar, de somar, né, de engrandecer, brilhar, completar, enfim, eu quero desmistificar comigo mesma esse sintoma contemporâneo na minha vida, quem sabe seja uma oportunidade de você refletir. Não é que tudo tem que agregar, às vezes você simplesmente precisa reconhecer que a gente perde o pra frente, mas também perde pra trás. Quando a gente tenta destituir aquilo que aconteceu com a gente. Então, trazendo esse exemplo pra poder trazer mais clareza, esse meu dodói do joelho que já faz alguns meses e é, entre aspas, dentro do tempo de recuperação, de meses, no mínimo seis, pra você ter noção. Enfim, é complexo, mas eu não posso diminuir, né, menosprezar o que já aconteceu comigo. Gente, aí com você, né, qual é, quem sabe, o que você precisa suportar hoje com muita gentileza, né, nós somos feitos de outros e eu fico muito feliz que esse outro seja você nesse momento. Muito obrigada. Nós somos seres de desamparos. Já parou pra pensar nisso? Mas, uma coisa que eu venho aprendendo é que existem muitos elementos que nos distraem desse fato de que nós somos seres de desamparos. Por exemplo, essa questão de a gente precisa se empoderar, de a gente lembrar, né, ter essas palavras de afirmação de que nós somos um arraso, você é um arraso, você é foda, você é autônoma da sua vida, você é protagonista. E eu sinto que esses pequenos, né, elementos do nosso dia a dia, eles vão nos distraindo do que de fato somos seres de desamparos, né? E, de uma certa medida, é importante, sim, né, a gente se empoderar mas a gente nunca pode abominar esse fato que precisamos de gente, né? Mas, vamos ficar atentos, então, a esses nossos desconfortos que a gente tá tolerando, tá? Vamos ficar atentos e a forma como a gente tem lidado com esses desconfortos ao longo da nossa vida. Faz sentido? espero que sim. E uma coisinha aqui pra finalizar é que a diferença entre presença e posse, né, nos nossos relacionamentos em geral, é a gente tentar sempre trazer uma neutralidade entre esses dois pontos, de presença e posse, né, que é a questão da solidão. achei tão bonito quando eu ouvi mais sobre esse assunto, que é, por exemplo, a presença. Você realmente existir e deixar que o outro exista do jeitinho que ele e ela quer, por ela mesma, sabe? Deixar a pessoa viver, viver, ser vivo, né? Isso é muito presença saudável. Achei tão lindo essa reflexão. Ao contrário disso, é posse, né? Você querer tornar, se relacionar de uma forma tóxica, lidando com um ser vivo, humano, como objeto, querer controlar o outro, isso é posse. Então, a gente sempre parar e rever como estou lidando com essa relação, seja ela amorosa ou não. Eu estou realmente dando espaço e presença para eu mesma ser eu mesma e a outra pessoa também ou estou querendo controlar e etc, etc, etc. Enfim, eu quero muito estar entre esse momento de presença com você e atenta no que você também tem a dizer sobre tudo isso que a gente falou. Comenta aí. Vamos continuar se amando virtualmente, combinado? Tchau.